E aí galera, WP Dicas na área novamente, nesse vídeo aqui bem rápido, bem simples, vou ensinar pra vocês como fazer toque de bola no seu pé, para os seus toques aí, tanto toques rasteiros, altos, aéreos, sejam perfeitos. Ali no começo do jogo vocês podem ver que vocês podem modificar a saída, pressionando o L1, a setinha pra cima ou o analógico pra cima. Como eu uso o analógico, a minha opção aqui é a setinha, olham só, L1 pra cima, beleza? Então, aqui galera, vou fazer a simulação, aqui eu só tô apertando o X e direcionando o jogador, triângulo, viram só, o cara mandou o triângulo. Porém, existe um macete aí que muita gente não conhece, é o famoso R2, sabe aquele R2 que você chuta pra bater colocado? Então, ó, eu vou apertar agora, ó, R2, X, R2, X, R2, X. O passe sai um pouco mais, como se diz, passe colocado, tem um chute colocado e aqui é o passe colocado. E o passe profundo colocado, eu tô usando aqui o triângulo, ó, triângulo. E agora vou mostrar pra vocês o R2 e triângulo, o passe profundo colocado, ó, R2, vou botar ali, ó, triângulo, viram só? R2, triângulo, olham só o passe colocado. Tem aquela opção também, galera, que você pode cancelar o comando, ó, você aperta o R2 e R1 de uma vez só, ó, vou chutar, perder R2, R1, R2, agora chutou direto. Vou ensinar pra vocês agora, rapidamente, os passe em profundidade, como jogada aérea, vamos supor assim, né? Vamos lá, ó, eu não gosto muito de usar bolinha simples, não, ó, cruzei bolinha. O cruzamento de bolinha, o jogador ali fez gol porque não tinha ninguém marcando, mas o cruzamento de bolinha, só bolinha, é muito, muito fraco, cara. Ainda mais nesse pés aqui, que modificou muito a jogada aérea. Eu vou usar aqui, ó, R1 e bolinha, o cruzamento sai mais centralizado, R1 e bolinha. Se você tá fazendo um contra-ataque, uma formação ofensiva, você tem 3, 4 jogadores lá, eu aconselho essa aqui, ó, R2 e bolinha, ó, cruzamento sai bem mais alto, viram só? De novo aqui, ó, R2 e bolinha, ó, viu? O cruzamento sai mais alto, galera. E outro cruzamento, que é o macete aí pra muita gente que gosta de jogar pés, é o 3x bolinha, olha só, 3x bolinha, viram só? 3x bolinha, galera. Então, L1 bolinha, R2 bolinha e 3x bolinha, ele manda o cruzamento rasteiro. É isso mesmo, cruzamento rasteiro. Outro macete aqui de passe, galera, que eu utilizo muito, é esse aqui, ó, você pressiona o L1, no momento que você pressiona o L1, você puxa o analógico direito, o R3, pra frente, ó, L1, tá passando o jogador lá, ó, tá vendo? O Romar tá passando, ó, Romar tá passando ainda, ó, ó, viram só? Ele passou, galera. Então, o R2 bolinha, como se diz, é um cruzamento por cima, porém colocado. Beleza, galera? Esse foi o ensinamento aí de passe, lembrando que pra bater colocado é R2, viram só? R2 quadrado. Então, galera, o macete que eu queria ensinar pra vocês aí, nesse vídeo aqui, é o macete de passes. Batei pra comprar um vídeo aqui, ó. Que golaço! Eu vou trazer pra vocês a minha tutorial aí, de finalizações, porém, em outro vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo aí, galera. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, que não é inscrito e compartilha aí com a geral. Compartilha aí. E vamos jogar a pés 2018. Vou tentar deixar na descrição aí dos meus vídeos de pés também. O meu... O meu e-mail, minha senha aí. Minha senha não, né? O meu... Minha conta aí pra vocês jogarem contra mim, contra eu. Então, aí vocês vão ver como é bom jogar online. Olha só, humilhando o goleiro Pitecek. Vem, Pitecek, vem que eu quero você. Vem, vem, vem. É, não quis fazer não, né? Olha... Até o próximo vídeo, galera. Tchau, fui!